aqui de pescaria e é aquela coisa né quem quem a vez gosta de pescar principalmente para pescador vai a dica aí se ensina o povo aí como joga a tarrafa do interior aqui ó põe na boca o chumbo né a parte do chumbo não vou botar a parte da corda ah entendi ué moça eu não sabia não aí tem quer dizer divide o meio ah rapaz com nada muito entendi pega a tarrafa põe uma parte do chumbo na boca divide o meio agora vamos jogar a moça e aí galera quem não aqui as dicas de zé coco você pescador você que tá iniciando na pescaria e agora joga né vamos ver se a gente pega um peixe aqui e o importante né é e aí a dica foi dada e o pessoal eu tô filmando aqui pra isso e aí a não mosqueta vou parar sai fora porra parei o cara esculhambando aí